Mare, Mare! Amarei tu? Tu é tuemada, ah? . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, bravo! Vire me, pavlo! Doçekou-ga na cookie. Tchau, tchau, tchau! E a boca! E a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca! E a boca, e a boca, e a boca, e a boca, e a boca!